Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Atenção, usa o meu coração Se você não perdoar A cana vai me matar Eu deixei minha mulher Pra viver no camaré Agora vivo só liso Sem carro e a pé Olha, me escuta A culpa não foi minha Foi dos amigos de mar Me levaram Agora você tem que me perdoar O, 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 o Olha, preste atenção, usa o meu coração Se você não perdoar, a cana vai me matar Eu deixei minha mulher pra beber no cabaré Agora vivo só lindo, sem carro e a pé Olha, me escuta, a culpa não foi minha Foi dos amigos de mar, me levaram Agora você tem que me perdoar Oh, 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 oh I'm in love with you love us and you love us Rasga papai, bota pra descer, segura as pontas Deixa eu dar dois filhos, se é vindo piseira, pega ela mais segura do Brasil Tchau! Rasga papai, mais opressão mundial Tchau! Se segura na equipe, segura no paredão Se segura na equipe, segura no paredão Lá no baile de favela, 9 em alto, joga forte Lá no baile de favela, 9 em alto, joga forte Subir, vem com batal, vem com batal Vem com batal, vem com batal Rd7 C10, fugindo o cavaco Meu patrão sonho suí, tamo junto e misturado Alô, Sanko, é C10, Jeff em C10, Thiago em C10 Se segura na equipe, segura no paredão Se segura na equipe, segura no paredão Lá no baile de favela, 9 em alto, joga forte Lá no baile de favela, 9 em alto, joga forte Brasso papai! Ainda só dá tempo que eu bebi Paredão Glauber, tamo junto e misturado Paredão Sérgio Tec Alô, DP do Paredão Alô, João DH, tamo junto e misturado E abra a mala e solta o som E vamo dançar com a Robini Que o véi chegou, papai Paz de Zé Binho do Piseiro Chamba na bota, tchau! De revoada com as bandida dentro do carro importado E que bagulho doida, ela sentando pra caralho E cenas sensuais, coisas provocantes É lá no meu ouvido, me pedindo a todo instante É lá no meu ouvido, me pedindo assim, ó Vai botar em mim que eu vou sentando pra caralho Vai botar em mim que eu vou sentando pra caralho Salva por, salva por, salva por, salva por Salva por, salva por, salva por, salva por Oidação do carro importado Vai botar em mim que eu vou sentando pra caralho Vai botar em mim que eu vou sentando pra caralho Salva por, salva por, salva por, salva por Salva por, salva por, salva por É só a gira derramando Que revoada com as bandidas dentro do carro importado E que bagulho doido, ela sentando pra caralho Cenas sensuais, coisas provocantes Ela no meu ouvido me pedindo a todo instante Ela no meu ouvido me pedindo assim, ó Vai botar em mim que eu vou sentar pra caralho É só a gente derramar, mas vou tomar dose agora, viu? Vai botar em mim que eu vou sentar pra caralho Vai botar em mim que eu vou sentar pra caralho Alô meu patrão, Vitório da Corte Vídeo Minuto da Música na Casa do Piseiro Alô raio do safado, tamo junto meu patrão Tchau E abra a mala e salta o som e vai dançar forró, menino Que o pé chegou, papai Mas isso é mil do Piseiro Chama na bota, tchau Ela não perde uma festa no interior Saiu da capital, saiu da capital, a putaria começou Quando escuta um paredão, ela não falha Menina louca, ela quer jogar a raba Mas hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes Tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente Que os mano tá tipo bombe e as vim da bubu E vai taca, vai taca, vai taca Alô, 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 m&m&m&m&m&mg Ela não perde uma festa no interior Saiu da capital, a putaria começou Quando escuto um paredão, ela não falha Menina louca, ela quer jogar a raba E hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes Tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente Os mano tá tipo bombe, às vezes a bunda um granado Vai taca, vai taca, vai taca Vai tacando, vai beber Subiu Trás, Gasval, DH, DP do Taredão, é o nome dele Rd7c3, põe ele no cavaco, é só o estilo derrubando Rd7c3, põe ele no cavaco, é só o estilo derrubando Eu chego no piseiro, ela tá mal intencionada De vestido, curtiu e rabita empinada Mas que mina gostosa, pegada sensacional Vou pegar bem gostoso dentro do Evoque E tá com o pão E tá com o palco E tá com o palco E tá com o palco Eu chego no piseiro, ela tá mal-intencionada Eu chego no piseiro, ela tá mal-intencionada Mas que mina gostosa, pegada sensacional Vou pegar bem gostoso dentro da Evoque Prata Toca em escobaias, beat jogando na cara Na mirada, flecha da fama, não mete mais Cê se faz de santa, mas eu sei que cê safado Cê se faz de santa, mas eu sei que cê safado Cê se faz de santa, mas eu sei que cê safado Rasga pra pau Toca em escobaias, beat jogando na cara Na mirada, flecha da fama, não mete mais Cê se faz de santa, mas eu sei que cê safado Cê se faz de santa, mas eu sei que cê safado Cê se faz de santa, mas eu sei que cê safado Cê se faz de santa, mas eu sei que cê safado Cê se faz de santa, mas eu sei que cê safado Mais uma pressão aí, papai Sucesso, Bill do Piseiro André Barrão É só a enchida derrubou, papai Eu sou apaixonado, arriado por essa mina O problema é que ela bate, me bate e xinga O problema é que ela bate, me bate e xinga Eu sou apaixonado, arriado por essa mina O problema é que ela bate, me bate e xinga Eu sou a saudade que faltava na sua vida Que te bate, que te explica em sentar na sua vida Eu sou a saudade que faltava na sua vida Que te bate, que te explica em sentar na sua vida Ai, Deus esquisito Saudade do tempo que eu bebia Chão, bola, bota, show É só enchendo e derramando Eu sou apaixonado, arriado por essa mina Eu sou apaixonado, arriado por essa mina O problema é que ela bate, me bate e xinga O problema é que ela bate, me bate e xinga Eu sou apaixonado, arriado por essa mina Eu sou apaixonado, arriado por essa mina Mas o problema é que ela bate, me bate e xinga O problema é que ela bate, me bate e xinga Eu sou a saudade que faltava na sua vida Eu sou a saudade que faltava na sua vida Que te bate, me xinga em sentar na sua vida Que te bate, me xinga em sentar na sua vida Eu sou a saudade que faltava na sua vida Que te bate, me xinga em sentar na sua vida Que te bate, que te estima e senta na sua Eita, abração mundial E ó papai, solta o seu papai Mais uma abração mundial Vou largar meu emprego e vou montar um paredão Vou passar na adega e vou comprar mais um litrão Chama as amiguinha que hoje vai ter piseiro É farra na piscina, é farro o dia inteiro Vou largar meu emprego e vou montar um paredão Vou passar na adega e vou comprar mais um litrão Chama as amiguinha que hoje vai ter piseiro É farra na piscina, é farro o dia inteiro É farra na piscina, é farra na piscina, é farro o dia inteiro Vou largar meu emprego e vou montar um paredão Vou passar na adega e vou comprar mais um litrão Chama as amiguinha que hoje vai ter piseiro É farra na piscina, é farro o dia inteiro Chama as amiguinha que hoje vai ter piscina, é farro o dia inteiro Que hoje vai ter piscina, é farro o dia inteiro Biu do piseiro, Armando Lima, estourou mais um pra todo o Brasil Armando Lima, Biu do Piseiro Biu do piseiro Ai carai, essa mina é maluca E dentro do meu quarto ela me dá surra de bunda Ai carai, essa mina é maluca E dentro do meu carro ela me dá surra de bunda Tipo mortal combate, ela me bate com a bunda Bate, 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 bate Bate com a bunda Bate, bate, bate Bate com a bunda Bate, bate, bate Me bate com a bunda, bate, 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 me bate com a bunda, bate, bate, me bate, me bate com a bunda, tchum! Uhul! Rasga, papá, papá! Eita, pressa mundial! É só encher e derrambou! A pegada é diferente, difícil, apaixonar em três minutos de ideia pra ela te derrubar A pegada é diferente, difícil, apaixonar em três minutos de ideia pra ela te derrubar Ai, carai! Essa mina é maluca e dentro do meu quarto ela me dá surra de bunda Ai, carai! Essa mina é maluca e dentro do meu quarto ela me dá surra de bunda Tipo mortal combate, ela me bate com a bunda Bate, 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 bate Me bate com a bunda Bate, bate, bate Me bate com a bunda Bate, bate, bate Bate com a bunda Bate, bate, bate Bate com a bunda Rássia papai, a pegada mais segura do Brasil Pra estourar em todo o Brasil A pegada é diferente, é difícil Não apaixonar é três minutos de ideia Pra ela te derrubar Pegada é diferente, difícil Não apaixonar é três minutos de ideia Pra ela te derrubar Aí caralho, essa mina é maluca E dentro do meu quarto Ela me dá surra de bunda Aí caralho, essa mina é maluca E dentro do meu carro Ela me dá surra de bunda Tipo mortal combate, ela me bate com a bunda Bate, bate, bate Bate com a bunda Bate, bate, bate E bate com a bunda Bate, bate E bate, bate Bate com a bunda Bate, bate Bate, bate Bate com a bunda Bate, bate E bate E bate com a bunda Estourou a zuma Meu patrão Arrou no livro Pedir pra pera Parou Rasga papai Isso é meu do piseiro Meu patrão Lilpin Tamo junto E me jura Ai papai Lilpin no piseiro Dedê Avistei uma novinha que tá olhando pra mim Ela até é só bizarra, quicando no talentim Ela já tá muito louca de bala tomando gin Ela me deixa maluco quando ela fala assim Avistei uma novinha que tá olhando pra mim Ela até é só bizarra, quicando no talentim Ela já tá muito louca de bala tomando gin Ela me deixa maluco quando ela fala assim Eu sento rebolando, chamando seu nome Eu sento rebolando, chamando seu nome Subo, subo, rebolando Chamando seu nome pra sair pra pensar Rontas, tem que ter um jeito ruim Eu sento rebolando, chamando seu nome Sento, sento rebolando Chamando seu nome, subo, subo, rebolando Chamando seu nome pra sair pra pensar Rontas, tem que ter um jeito ruim Rasga papai, mais uma opressão mundial, mais um sucesso em todo o Brasil. Serviu do piseiro, o Lil Pita, mas o jogo de me chorar papai. Esquece, esquece, vai estourar. Avistei uma novinha que tá olhando pra mim, ela desce, sobe e sarra, quicando no talentinho. Ela já tá muito louca de bala, toma no gin, ficou toda molhadinha quando eu falei assim. Avistei uma novinha que tá olhando pra mim, ela desce, sobe e sarra, quicando no talentinho. Ela já tá muito louca de bala, toma no gin, ela me deixa maluco quando ela fala assim. Eu sento rebolando, chamando seu nome, tanto sento rebolando, chamando seu nome. Subo, subo, rebolando, chamando seu nome pra sair com a boca ronta, tem que ser tudo meu nome. Eu sento rebolando, chamando seu nome, tanto sento rebolando, chamando seu nome. Subo, subo, rebolando, chamando seu nome pra sair com a boca ronta, tem que ser tudo meu nome. Rasga, paparra, repressa o mundial, mais um sucesso em todo o Brasil. E obra mole, solta o som e vamo dançar porra, menino. Serviu do piseiro, a pegada mais segura do Brasil. O de você na minha casa conversa é outra. Vou te deixando molhado e tirando sua roupa. Tu me pede com força daquele jeitinho. E hoje no escurinho vai ser lovezinho. Tu me pega com força e eu peço na minha boca. Gostou de leite nosso, toda a conta de pó. Eu faço coitinho, com amor e carinho. Nós dois no escurinho. Seu corpo suado e você fosse mais ruim. Quando eu te encontrar, sequência de lá, eu vou sim. Seu corpo suado e você fosse mais ruim. Quando eu te encontrar, sequência de lá, eu vou sim. Rácia, papai! Ainda é saudável do tempo que eu bebia. Tchau, tchau! Hoje você na minha casa conversa é outra. Eu vou te deixando molhado e tirando sua roupa. Tu me pede com força daquele jeitinho. E hoje no escurinho vai ser lovezinho. Tu me pega com força e eu peço na minha boca. Gostou de leite nosso, toda a conta de pó. Eu faço coitinho, com amor e carinho. Nós dois no escurinho. Seu corpo suado e você fosse mais ruim. Quando eu te encontrar, sequência de lá, eu vou sim. Seu corpo suado e você fosse mais ruim. Quando eu te encontrar, sequência de lá, eu vou sim. E abre uma lição do som, papai! Tchau, tchau! Deixa eu dar dois quilos! Tchau! Mais uma pressa, mude a papai! Vem, vem, vem! O perdão lá na dispara. Hoje ela tá descontrolada. Vem, vem, vem! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! A rabeta da vaqueira tá subindo e tá descendo Fechada e vaquejada é a melhor que tá tendo Tem a loira, tem morena e tem ruiva na minha mesa A novidade é vaqueira japonesa A rabeta da vaqueira tá subindo e tá descendo Fechada e vaquejada é a melhor que tá tendo Tem a loira, tem morena e a ruiva na minha mesa A novidade é vaqueira japonesa Itacanara, tá com a rabeta no chão E taca nara, e taca rabeta no chão Taca nara, e taca rabeta no chão E suébio do piseiro pra tocar no paredão Taca nara, e taca rabeta no chão Taca nara, e taca rabeta no chão Taca nara, e taca rabeta no chão E suébio do piseiro pra tocar no paredão Rasga papai, o nome dele é Verton Cantor Tamo junto e mistura o meu patrão Mais um sucesso em todo o Brasil Chama da borda E a rabeta da vaqueira tá subida e tá descendo Festa de vaquejada é a melhor que tá tendo Tem a loira, tem morena e a ruiva na minha mesa A novidade é vaqueira japonesa A rabeta da vaqueira tá subida e tá descendo Festa de vaquejada é a melhor que tá tendo Tem a loira e a morena e a ruiva na minha mesa A novidade é vaqueira japonesa Taca nara, taca rabeta no chão Taca nara, e taca rabeta no chão Taca nara, e taca rabeta no chão E serve o do piseiro pra tocar no paredão Taca nara, e taca rabeta no chão Taca nara, e taca rabeta no chão Taca nara, e taca rabeta no chão E serve o do piseiro pra tocar no paredão Rasga papai, pressa o Mundial Deixa eu andar dois ques... Ai, meus quesiam Saudade do tempo que eu bebia papai Pressa o Mundial Oh, 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 chama da palma Mais uma pressão aí, ó E a babala e solta o som e vanta essa forró, menino Eu vejo o do papai Mas isso é biú do piseiro Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Eu sai do Brasil, queria algo diferente Encontrei uma raba que mexeu com a minha mente Ela senta gostoso e não fala que me ama Eu fiquei encantado com a rabada mexicana Eu sai do Brasil Encontrei uma raba que mexeu com a minha mente Ela senta gostoso e não fala que me ama Eu fiquei encantado com a rabada mexicana Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Toma, 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 toma Toma, 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 toma Mexicana Toma, 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 toma Toma, 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 mexicana Brasileiro papai Maricébio do piseiro Maricébio do piseiro Maricébio do piseiro Saudade do tipo que eu bebia Tchau, tchau Eu sai do Brasil, queria algo diferente Encontrei uma raba que mexeu com a minha mente Ela senta gostoso e não fala que me ama Eu fiquei encantado com a rabada mexicana Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Toma, toma, toma Parei de beber A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL